E determinado, aqui conosco se faz presente o excelentíssimo senhor prefeito de Caxias, Fábio Gentil, acompanhado de sua filha Amanda Gentil, se faz presente o vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Teódulo Aragão, vereadores, vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Chimenez, conosco também o vereador, Luiz Lacerda, Júnior Barros, Torneirinho, vereadora Cíntia Lucina, Darlan, vereador Ramos, vereadora Ângela Machado, vereador Mário Assunção e vereador Catulé. Também se faz presente o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude e Patrimônio Histórico, senhor Leonardo Barata, agradecemos em nome dele a presença dos demais secretários, secretários adjuntos, diretores, coordenadores, conosco também o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, major Ricardo Almeida, o chefe de instrução do tiro de guerra, subtenente Francisco Albersi. A história de Caxias começa no século XVII, com o movimento de entradas e bandeiras ao interior maranhense para o reconhecimento e ocupação das terras às margens do rio Itapecuru durante a invasão francesa no Maranhão, principalmente com o trabalho valoroso dos missionários religiosos em busca de almas para a fé cristã. O local onde se acha situada a bela cidade de Caxias foi primitivamente um agregado de grandes aldeias dos índios Timbiras e Gamelas, que conviviam pacificamente com os franceses. Porém, com a expulsão dos franceses do Maranhão, em 1615, os portugueses reduziram tais aldeias à condição de subjugadas e venderam suas populações como escravos ao povo de São Luís. Várias denominações foram impostas ao lugar, dentre as quais Guanaré, denominação indígena, São José das Aldeias Altas, Freguesia das Aldeias Altas, Arraial das Aldeias Altas, Vila de Caxias e, finalmente, através da Lei Provincial nº 24, datada de 5 de julho de 1836, fora elevado à categoria de cidade com a denominação de Caxias. Foi na Igreja de São Benedito que, em 1858, o chefe superior da Igreja Maranhense, Dom Manuel Joaquim da Silveira, denominou Caxias com título A Princesa do Sertão Maranhense. Mas é conveniente, é imprescindível ressaltarmos que, reunindo todas as representações de poderes constituídos, Caxias eleva-se à categoria de cidade, principalmente em 5 de julho de 1836, quando foi promulgada a Lei de nº 24 da Assembleia Legislativa, pelo presidente da província do Maranhão, senador Antônio Pedro Costa Ferreira, elevando a Vila de Caxias à categoria de cidade. Portanto, senhoras e senhores, hoje, 5 de julho de 2021, a nossa amada Caxias, a Princesa do Sertão Maranhense, está completando 185 anos de emancipação política. Neste momento, faremos a execução do Hino Nacional Brasileiro, convidamos para compor os dispositivos das bandeiras do nosso querido país, o excelentíssimo senhor prefeito Fábio Gentil, do Maranhão, o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Major Ricardo Almeida, e de Caxias, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Teódolo Aragão. Agradecemos as tropas aqui representadas pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Civil, Guarda Municipal, na pessoa da comandante, Conceição Gomes. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que, em posição de respeito, possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda de Música Lira Municipal, sob regência do maestro Johnny Rios.